Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio de Resident Evil 7. E olha só, da última vez nós paramos aqui e aparentemente o jogo está sofrendo uma reviravolta a partir de agora. E estamos descobrindo mais sobre o passado de Mia, inclusive, de que ela é uma agente secreta do governo. E a Evelyn, que é a criancinha, é um experimento, aparentemente também, ok? Então agora a gente está caçando basicamente a Evelyn para descartá-la, para matá-la, porque deu bosta. Aparentemente deu muita merda, o cara que está até doente, olha só, coitado dele. Está vendo a cara de coitado? Olha só, que pena. Vamos embora então, né mano? Ela está perto. Ela fica com esse relógio, tá gente? Então não tem como tirar o relógio da tela. Só se eu mirar. Daí ela tira o relógio. Fecha a porta, fecha. Nenhuma bolsa aqui que a gente possa pegar para expandir o inventário. Nenhum item, aparentemente também. Itens, itens, itens. O que temos aqui? Selecione um item para usar. Temos erva. Temos um bife muito suspeito. Uma comida muito suspeita, não sei se é um bife aquilo ali, mas enfim. Vamos vir para aqui então, vamos embora. Vamos ir embora. Houve barulhos. Outro local para... Para usar itens. Aqui está trancado. Aqui é uma outra sala. Não dá para ver nada lá para fora. Dá para vir para cá? Trancado também. Tá, aqui a gente veio daqui, beleza. Então o único jeito é entrar aqui nessa porta aqui dentro. Vamos embora. Isso já está suspeito. Munição para metralhadora. Sempre bem-vindo, né? Trancado. Fluido. Pega essa porra. Pega. Fluido químico. Suplementos. Mais nada por aqui. Também não tem mais nada. Lixinho. Sempre veio de ficar, né? O lixo. Vamos fazer um item de cura aqui já. Só para deixar, né? Preparado. E aqui temos... Temos a merda que já está acontecendo, hein? Não dá para abrir aqui. Aqui já deu merda. Missão. Nada por aqui. Está meio... Muito quieto, viu? Está muito quieto isso. Tá, o caminho é para cá então, que eu já tinha visto. A hora é a mesma. Lá da casa, 10h15. Será que isso daqui talvez tenha uma ligação? Caralho, velho. Que que é isso? Ela está vomita. Caramba! Eu tenho que resetar. Como é que vai? Ela está vomita. Muito mais em excesso do seu corpo. Oh, ótimo. Nós vamos ver mais de seus amigos ruins se isso continua. Ok. Nós precisamos encontrar ela e rápido. Isso está saindo da mão. Acredito. Que loucura, velho. Então quer dizer que quando ela vomita, ela cria essas porra desses bichos. Caralho, velho. Bizarro. Mais nada por aqui. Vamos destrancar? Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem mais nada então, né? Só isso aqui. É só isso. Vai ter algo aqui na volta? Sim ou claro? Vamos dar um corridão aqui então, vai. Ah. Arminha fraca, velho. É mais fraca que pistola spain essa merda. Morreu, né? Tem que economizar bala aqui. Mesmo que a gente esteja com uma submetralhadora. Isso não significa nada. Ah, aqui é de onde eu estava, porra. Não, não. Volta aí, minha. Na moral. Volta aí. Isso não significa que a gente possa sair por aí esbanjando munição. Tá, tem que ir aqui para o elevador. Vamos ver se ela está perto. É, de fato ela está perto. Moça, calma aí. Vamos conversar, menininha. Vamos. S2, 1. Está aqui agora. Está aqui? Oh, caralho. Que susto. Errou. Ele não morreu. Ele morreu? Mentira que ele morreu. Você morreu? Caralho. Calma aí. De boinas aí, amigão. Tranquilo? Vamos embora então para cá, para o elevador. Torcer para não dar merda. Ela está no S2, né? Vamos para o S2 então. Olha. O que é isso? Algum item pegável ou não, né? Ela está aqui mesmo. Deu um autosave o jogo. Vai ter bicho. Vai ter bicho. Já estou vendo a musiquinha já. Beleza. Morreu. 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 Estou precisando desesperadamente de munição já. Filho do químico. Já vou fazer outro kit médico, filho. Ah, mas já vou já. Ah, está fugindo, mano. Está ficando longe o... O target ali. O numerozinho. Olha só, mais uma erva. Caralho, tem muita erva aqui. Algo aqui no meio. Opa. Munição. Era isso que eu queria, jogo. Muito obrigado. Ah, não. Você não, velho. Errou. Errou. Morreu, né? Toma essa steep bag aí. Estamos nos aproximando. Ela está por aqui. Está ali. O que é isso? Bomba de controle remoto. Interessante. Very interesting. Vamos mudar isso aqui. Colocar o pad para a direita. E mudar isso daqui. Ok, agora acho que está... De bom tamanho. Opa. E aí, mano. Tranquilo? Cheguei. Vai. Errou. Errou não. Assertou, né? Mas eu defendi. Morreu. Caralho, estava aqui. Eu senti na toa aqui, velho. Só pode ter que esses bichos morrem. Parece que eles estão vivos ainda. Porra. Aí daram o cu, viu? Opa, calma aí. Outro fluido. Vamos fazer mais uma ervinha. Mais um kit médico, né? Melhor dizendo. Nada por aqui. Vamos avançar. Vamos avançar. Avançar. Calma aí. Aquilo ali parece que é muito algum colecionável, tipo o Bubble Head, tá ligado? Aqueles bonequinhos de... De explodir a cabeça. Ela tá perto? Tá, ela tá chegando perto. Estamos chegando perto. Aqui não tem nada. Trancada. Alan. Eu acho que ela está no outro lado da porta. Mas eu não tenho uma chave. Tente de pular o bloco. Você está no nível de baixo, certo? Chegue o nosso bagulho. Muito obrigado pela dica. Mais um fluido químico. Caralho, tá. Tem bastante... E tem de cura aqui, mano. É bom porque... É bom por um lado, porque a gente vai ficar preparado para qualquer coisa. Não, não. Fecha, fecha, fecha. E é ruim porque é um mau sinal. Porque provavelmente vai ter... Muito boss. Alguns bichos aqui, com certeza. Vamos abrir aqui. O que é isso? Agente corrosivo? What? Que porra é essa, velho? Que porra de agente é isso? É para derreter as fechadoras, então. Interesting. Interesting. Eu não vou derreter ainda, não. Calma aí. Eu vou dar uma voltinha lá nos outros andares, na moral. Na moral. Eu tenho quantos? Tenho três, né? Eu vou dar uma voltinha para derreter os outros, velho. Eu quero várias coisas. Quero itens. Quero munição. Medicina de preferência também. Porque o bagulho está ficando sério aqui nesse navio, aparentemente, hein? Aqui, ó. Vamos ver. Erva. Bomba. Mais um agente corrosivo. Então, basicamente, a gente não gastou nenhum aqui agora. E já recuperou, já. Fazer mais uma munição. Munição, não. Kit médico. Ah, vamos ver. Mais nada por aqui? Ok. Não rolê por aqui, então. Ok, estamos aqui de volta. Vamos embora. Veremos o que nos aguarda aqui dentro dessa porta. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo, agora, ok? Onde você está, Evie? Evie, espere! Você encontrou ela? Sim, mas ela fugiu. Ela está fazendo mais amigos, Alan. Essas coisas estão em todos os lugares. Eu te disse. Você está bem? Você só se preocupa sobre voltar. Não tem nada? O que é essa fumaça preta do nada, velho? Essa sirene também começou do nada. Bem random isso daqui, velho. Random demais. Não tem nada. Puta Cotoco bugou Morre, cuzão Parece um mil tem mais Desses bichos por aqui Tá ficando cabuloso o bagulho aqui já, hein, velho Na moral O que que tá acontecendo nessa vida? Tá ficando cabuloso o bagulho aqui já, velho Morreu, né? Vambora Ai, velho Que susto, cuzão Vé, não vou gastar moção com vocês, não Sério Ah, caralho Essa aí é nova E você tá aqui, hein, velho Ele tá vindo Caralho Bicho chato, hein Você é chato, hein, na moral Gastei quase a porra toda já Essa vida do caralho Não quero suplementos, não Valeu Ah, tá no terceiro andar, isso mesmo? Que eu vi Vai cair mais um bicho do teto, não, né? Tá, terceiro andar Vambora Caralho Caralho Vamos subir, né, então Único jeito Onde que eu tô aqui? Que eu não sei Que lugar que ia ser Ah, é aqui Tudo fechado Cara, não tá mais aqui, velho Alan Alan Alan, onde você você é? E você está lá em cima Ah, velho Não tem nem o ponto de save aqui não Na moral Só pra criar um checkpoint Tudo que eu queria agora num checkpoint Isso só de leves Fecha aí Vamos usar o agente corrosivo aqui Beleza Ujamos Bomba de controle Porra, só isso, só aí Quero kit médico Não sei se você percebeu o jogo, mas eu tô precisando E se eu fechar ele aí? O que acontece? Será que ele some também? Ok, ele sumiu Bichão ali sumiu Opa, calma aí, tava certo o bicho Será que ele suja de novo? Ué É de colocar no chão isso aqui? Ok O cara sumiu, velho Bichão sumiu Não sei se ele tá Tá tramando algo contra mim Pra fazer um jumpscare maroto Nem mais Me esmaçar adiante Só que com inimigos agora, né? Muito provavelmente Aqui não tem mais nada pra fazer Então, basicamente Não tem mais nada Esses bichos aí em cima, velho Eles vêm daqui de cima, será? Pegar uma bomba, vai É melhor, né? Não, calma aí Ah, é Óbvio, viu? Morram Eu tenho seis bombas ainda É, bem úteis aqui Calma Deixa eu fechar isso, vai Se for precaução Dá pra subir ali Verdade Aqui não tem mais nada? Aqui eu vou cair no corredor É mais fácil Eu ia sair pela porta Ah, não Aqui tá fechado Pode crer Então, vambora Dá aquela subida marota Tem nenhum bichão aqui, não? Ok Tá chovendo pra caralho lá Ok Aqui embaixo não dá pra ir, né? Tinha visto essas caixas quando eu entrei Vambora Vamos subir Ela tá lá em cima mesmo, né? Pô Pô, sério, velho Local escuro Eu não quero isso Aqui é o mesmo lugar que a gente parou pra ver essa fita aqui, ó Estamos exatamente aqui Não tem nada aqui Vamos continuar Como você chegou aqui? Aqui é o mesmo? Aqui é o mesmo? Não tem nada aqui, ó Você é deteriorado. Bem, é uma boa coisa que Marta morreu. Não diga isso. Ela confia em você. Aquela pequena, ela nunca confia em você. Ok, espera. Evie, não, Evie, Evie! Ellen, escuta! Ela está tentando tomar controle! Você tem que lutar com ela! Eveline, escuta! Escute, agora! Não me atingiu! Não me atingiu! Não me atingiu! Que loucura, velho! Que coisa absurda essa porra! Caralho! Vamos embora, vai! O que acontece aqui? Que não abre? Que porra é essa? Não sei o que é isso. Nossa, velho! Não tem mais nada aqui. Olha, um PC. Isso é possível. Ah... E você. Que sabiam que eu ia ser Ah, é... Ah... Caraca, mano! Ela gravou aqui, mano! Caraca! Que reviravolta, hein, mano, nessa história! Caraca, velho! Eita, porra! Corre, corre! Corre, corre, corre! Oh, 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 oh! Nós vamos estar juntos por sempre! Caramba! Ah! Caramba, mano! Caramba! Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Agora você se lembra? Sim, Evelyn. Eu me lembro. Podemos ser uma família como antes? Não, Evelyn. Não podemos ser uma família. Nunca seríamos uma família. Nunca seríamos uma família. Então eu não preciso você mais. Me assustou pra caralho, hein, moça. Porra. Quase morri do coração aqui agora. Bom, voltamos aqui. A realidade real, né? Acabou a fita e acabou lá mesmo. Ok. E agora está acabando o vídeo também que tem um checkpoint. Vamos salvar aqui. Bom, então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal. De clicar no gostei, caso você tenha gostado. E de me seguir lá no Twitter, beleza? Então é isso. Um grande abraço. E valeu. Tchau.